Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o tempo tá assim, tá quente. A nossa região hoje tá assim, coberta de um belo sol. Já tem uma semana, viu gente, que não cai chuva aqui. E olha como que tá nossa vista de milhões. Tá linda, né? E é isso, gente. Então, uma semana que não cai chuva aqui, aí minha horta tá precisando de uma água, né gente? Então, gente, eu vou colocar uma água na minha horta, né? Que fica lá no fundão lá. Quem me acompanha aí no canal, vocês já viram que eu fiz os canteiros, né? E fiz umas plantações lá de alface, de coentro, cebolinha, enfim. Aí eu tô indo lá agora pôr água, gente. Vocês me acompanham aqui lá. Vamos lá comigo. Então, pessoal, também quero fazer um desabafo hoje aqui com vocês, né? Confessar um pouquinho, certo? E é isso. Já tem umas coisinhas pra esclarecer. E é isso daí. Então, vamos lá? Vamos parar de conversar. Calucinho tá agarela demais, né não? E é isso daí. Vamos lá e daqui a pouco que eu voltarei com vocês. Olha, pessoal, aqui tá assim. Acabei de molhar aqui esse canteiro. Tem três dias que não chove aqui. Desde o dia vinte e vinte e quatro que não chove. Hoje é vinte e nove, né? Hoje é trinta. Então, o que não chove, mas a terra continua molhada ainda, tá vendo? Mas eu acredito que a minha horta precisa de água. Aí eu vou jogar aqui uma água do peixe aqui, gente. Uma água boa, né? Eu vou tá colocando aqui no nosso L. Nosso quente tá desse jeito fechado, é uma coisa linda. Vocês tão vendo? Vou jogar uma água e vou jogar uma água lá naquela parte de lá, que é a parte mais seca, né? Ó, como que tá aqui, gente. Eu preciso fazer uma limpa, porque tá desse jeito. Vocês já viram no vídeo que tá no canal, né? Ó, empesteou de alho aqui. Eu vou ter que tirar tudo na mão. Eu vou tirar um dia aí pra mim fazer esse processo. E outra coisa, gente, pra minha surpresa. Meu milho tá maduro, gente. E eu achando que o milho tava verde. Minha mãe sempre falava assim, ó, quando caiu o cabelo o milho tá bom, mas tá todo maduro, ó. Aí eu vou ter que recolher tudo, gente. Vou congelar esses milhos. Vou cortar, pôr no saquinho, né? Pra gente poder fazer comida. Eu vou fazer um mingauzinho, vou fazer um... Vou aproveitar e fazer uma pamonha. Já que eu não fiz pamonha no São João, que eu tava sem milho. Então, se Deus quiser, eu vou recolher aqui pra ele tá fazendo pamonha. E vai dar uma pamonha boa, viu? Se Deus quiser. Maracujá aqui não é problema, ó. Eu ia mandar o... Enfim, tem maracujá aqui pelo chão. Tudo que é lugar tem maracujá, ó. Eita, nós. Eu tenho que recolher, ó. Ó. E cada um gigante, gente. Ó lá. E no pé pra colher, ó. Ó lá do outro lado. Tá faltando a linha e rocha aqui pra tomar suco de maracujá e o Lucas, o Cessé, porque eles gostam de suco de maracujá. Esse povo tem que vir pra cá tomar suco de maracujá, gente. Porque lá em São Paulo é o oi da cara, viu? Lá pra você fazer um suco, você tem que pegar só dois. E o suco não fica bom. Aqui eu utilizo oito pra fazer um suco, uma jarra de suco, eu utilizo oito maracujá. Porque o suco fica gostoso. Então, Aline Rocha, vem aí com a turma pra cá, meu amor. Venha tomar suco de maracujá aqui na chaca da mamãe. Porque aqui o maracujá aqui é com fartura. Você faz uma jarra de suco com dois maracujá, gente, não fica bom, não. Então, é tão caro lá em São Paulo, que lá a gente faz suco assim, com dois maracujá, três, e não fica bom. Aqui eu pego oito maracujá pra fazer uma jarra e fica aquela gostosura, bem grosso, fica muito bom. Então, gente, vocês viram no vídeo que tá no canal, que eu vim aqui à noite colher milho. Vocês viram como é bom plantar na porta de casa, não é não? Minha casa tá ali, ó, e meu milharal tá aqui. Eu vim aqui com o sobrinho à noite catar milho, né? Porque, gente, eu fiquei toda desorientada por conta da limpeza que eu fiz no tanque de peixe. Eu trabalhei tanto, gente, naquele tanque de peixe que eu esqueci que era o dia de São Pedro, né, pra gente organizar as coisas. E acabei não organizando nada por conta da limpeza do tanque. Eu fiquei que nem uma louca o dia inteiro lá, cuidando, né, fazendo a limpeza. Aí o que acontece? Acabei, gente, atrasando tudo, mas mesmo assim, papai de céu é tão bom, ele falou, Lucinha, seu milho tá bom, vai lá e colhe algum milho. Aí eu vim, eu me acabei de comer milho assado na fogueira, gente, eu me diverti muito comendo milho. O milho doce igual esse, eu acho que você não encontra em lugar nenhum, porque eu falo pra vocês, eu já comi muito milho e não é doce que nem esse não, gente. Esse aqui, doce, e eu tenho testemunha, que é o Ricardo Baixadinha, que é o filho dele, né, que é o meu sobrinho que tava aqui, e meu sobrinho se acabou de comer milho doce, doce, doce. Eles não são fãs de comer milho assado, né? Olha, cada milho lindo, gente, deu uns milho bons aqui debaixo do canteiro aqui de Maracujá, ó. Foi embora lá pra cima, aqui debaixo, gente, e deu esse milho bom. Tá vendo? Espiga boa. Então, gente, eu recebi alguns comentários, pessoal, caramba, ela foi colher o milho de madrugada, gente. À noite, era umas seis e meia, eu vim pra cá colher o milho, ó. E agora eu vou fazer uma catança aqui de milho. Vou tirar aqui, gente, os milhos e vou fazer um pratinho de angu pra mim. Porque nesse São Pedro aí eu não fiz, né, por conta da correria, fazendo a faixão no tanque de peixe. E eu esqueci, gente, que era a nossa fogueira de Santo Antônio, de São Pedro, né? E eu esqueci que era a fogueira de São Pedro. Ó, e o milho tá todo maduro. Aí eu vou aproveitar e vou colher, senão vai ficar duro, né? Olha, olha que lindeza, gente. Eita, nós gigantes, ó. Então é isso, pessoal, eu vou colher aqui os milhos. Mas antes de eu fazer a colheita, eu vou pôr água aqui, ó. Que essa terra aqui, ela já é uma terra mais socada e ela aqui é no alto, né? Aí eu vou pôr água aqui agora, molhar bem aqui nossos pimentões. Nossa cebolinha, eu vou jogar só um pouco de água, não muita, gente, porque ela, pelo jeito, ela não gosta de água não, viu? Né, porque quando tava chovendo demais, ela começou a amarelar, aquela pata ali morreu, ó. Então eu vou jogar só uma gotinha de água. Agora aqui eu vou encharcar bem aqui o pimentão. E aqui tá assim, meu milho aralto tá a coisa mais linda, gente, ó. Graças a Deus, meu espantário ali deu certo. Graças a Deus, né? Quando não tinha o espantário aqui, o ano passado, eu plantei milho aqui e os bichos comeu tudo. Eles cavavam e arrancavam o pezinho do milho. Aí agora, graças a Deus, olha como tá lindo, ó. Com o meu espantário aqui deu certo, gente. Então eu coloquei logo dois. Temos dois espantários aqui, ó. Tem um esse aqui. Tem um trem, né, gente, ó. Tem um esse espantário, tem aquele outro lado perto da cebola e tem um lado no coenco. E graças a Deus o bicho correu, porque, olha, tá todo brotado. Agora tá precisando de um amor. E eu vou tirar um dia essa semana pra eu tá vindo aqui e tá cuidando, né, colocando uma terrinha no tronco da primeira limpa, né, que eu não dei ainda. E vou aproveitar também e vou arrancar essas muitas de capim aqui, gente. Que eu acabei deixando, né, aí eu vou arrancar. Também, porque não dá pra ficar aqui, ó. Faz sombra, ó, o pé do milho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Outra ali, aí eu vou arrancar tudo também. E é isso. E eu vou chegar a uma terra aqui no pé de milho, se Deus quiser. E a nossa região tá assim, super quente, né. E é isso daí. Então eu vou lá, vou pôr uma água aqui, ó. E daqui a pouco eu voltarei com vocês. Então, voltando ao assunto do milho. Eu recebi alguns comentários pro povo. Caramba, ela foi à noite colher milho. Gente, isso é muito bom. É gratificante você sair à noite na correria da sua casa e vir colher seu milho assim, ó, na sua horta aqui, ó. Do lado da sua casa, né. Isso é muito bom. E eu só tenho que agradecer a Deus. Fico muito feliz por isso. Por eu ter milho, né, do lado da minha casa aqui, ó, pra eu poder vir colher. Que nem eu fiz, né. E é isso. Eu curti bastante. Muita gente falou, Ai, Lucinha, você... Né, eu recebi alguns comentários pessoal. Ai, Lucinha, você bebendo e enchendo a cara que não sei o quê, gente. Uma vez por ano, tá. Eu acabo bebendo, mas não é nada exagerado. Pra vocês terem ideia, eu tomo só uma única bebida. Que é a que vocês viram aí no meu vídeo. Né, é a única bebida que eu amo mesmo assim, que eu amo, que eu bebo mesmo. Eu chego de tomar até dez garrafinhas daquela. Entende? E eu não fico bêbada não, gente. Eu fico um pouco alegre, assim, animada. Eu aproveito e começo a forrosar. Danço bastante. E eu agradeço a Deus por isso. Trabalho igual uma condenada. E chega um dia, assim, pra gente comemorar e a gente não vai comemorar. Eu comemoro sim, hein, família. Olha, esse daqui já tá ficando dura. Amarelo. Ó, estão todas assim. Tudo boa, gente, ó. Né, então, gente, eu sei que tem gente que fala assim, ah, ela tá tá enchendo a cara que não sei o quê. Eu não esperava isso dela que não sei o quê, gente. Eu não esperava isso da Lucinha, mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Uma vez por ano a gente pode sim beber sim, gente. Então, eu bebi gostoso. Me diverti muito no São João e agora em São Pedro também. Entende? E é isso. Me diverti bastante. E é isso. Próxima festa só Natal. Que nem o Ricardo Embaixadinha falou no vídeo dele, acredito eu, que nem ele falou, que eu... Esse foi o último São João aqui. Não vai ter mais São João aqui, gente. Esse foi o último. Que eu quero falar pra vocês uma coisa. Né, eu tô negociando a chácara. Né, é... Pra falar a verdade, né, tinha outra pessoa aí que... que falou que queria muito, enfim, fazer uma troca comigo. Né, aqui na chácara, mas infelizmente não sei o que aconteceu. E a pessoa... Enfim, nem quero falar. Vamos deixar pra lá, né, gente? Mas agora, graças a Deus, apareceu uma outra pessoa. Né, que eu tô com muita fé que essa pessoa não vai desistir. Eu já arrumei várias pessoas, gente, pra comprar aqui, mas... Não sei o que acontece. No final, as pessoas desistem, principalmente de troca. Né, mas agora, graças a Deus, com fé em Deus, apareceu uma outra pessoa. E... e essa pessoa já deixou bem claro pra mim que a chácara é dele, tá? É uma pessoa que não mora aqui na região, mas já falou pra mim, Lucinha, a chácara é minha. Né? Então, gente, agora, é... Tô só aguardando a pessoa, né? A pessoa me deu uns dias aí pra poder aparecer aqui. Falou que só pode estar vindo aqui só em dezembro, né? Que a pessoa pode estar vindo aqui. Então, eu tô aguardando a pessoa. A pessoa entrou em contato comigo, a gente conversou. E... E a pessoa deixou bem claro pra mim que em dezembro a pessoa tá vindo pra cá. Pra gente poder fazer documento e tudo mais. Certo? Então, é isso, gente. Então, quero falar pra vocês que São João, aqui, esse foi o último. Eu preparei... É... Eu preparei tudo com muito amor e carinho aqui na minha casa. Vocês viram aí, eu organizei tudo. Porque esse é o último São João. Eu queria reunir todo mundo aqui e virar pra gente comemorar gostoso. Mas, é isso daí. Enfim. E eu quero também falar pra vocês mais uma vez. Esse foi o meu último São João aqui na chácara. Porque... É... Eu acredito eu que o ano que vem vai ter outra pessoa aqui que vai forrosar aqui no meu lugar. e é isso daí. Aí, o que me resta agora daqui até dezembro é a festa de Natal. Mas, acredito também que não vai ter festa de Natal aqui porque a pessoa que vai vir pra cá, acredito que a pessoa vai vir no começo de dezembro. E é isso daí. Mas, seja o que Deus quiser, não importa. Só peça a Deus saúde pra eu comemorar meu Natal em algum lugar, né? Aqui nesse mundo de Deus. E é isso daí. Só peça de saúde, gente. Só saúde que eu quero e mais nada. Né? E é isso daí. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu em nome de Jesus, né? E é isso daí. Então, agora a Luciana vai parar de conversar um pouquinho e vai pôr água aqui na nossa... no nosso pimentão, né? Vocês podem ver que essa terra aqui já é uma terra, mas ela tá molhada, ó. Mas, mesmo assim, eu vou colocar uma água aqui de peixe, gente. Essa água aqui é maravilhosa. Tá vendo? Até aqui pra pôr água nas plantas eu sofro, gente, ó. Tá vendo? Infelizmente é assim. Mas é isso. Tá valendo, ó. Fiz aqui esse regadorzinho. Tá ótimo. O importante é a gente fazer aquilo com muito amor e carinho que a gente gosta. E vocês não vão acreditar que ele já tá florindo, ó. Ó. O rapaz bem que falou. Falou, ó, Lucinha, esses pimentões ele brota miudinho. E é mesmo, gente. Ó, eles estão todos brotando já. Ó, a florzinha saindo. Estão todos assim, ó. Olha que lindo. Isso aqui vale a pena, não vale não? Você planta e rapidinho, ó, ele brota. Então, ele já tá todo florido, ó. Tá vendo as florzinhas. Que coisa mais linda, olha. Isso é lindo, pessoal. Olha, gente. Que lindo. Gente, tá todos. Agora que eu vi, ó. Eu colocando água e vi, ó. Todos brotando. Que coisa linda. Meu Deus, como é isso lindo, pessoal. Gente, vai ser muito pimentão. Aqui, viu? Temos três canteiros de pimentão. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu peguei uma gripe horrível. Eu entrei num tanque de peixe lá pra limpar. Eu já sabia que eu ia ficar ruim. Porque da outra vez que eu entrei lá, eu fiquei muito ruim. Fiquei de cama. Não sei se vocês lembram. Que teve até um YouTube que veio aqui me ajudar, gente. Porque eu sou uma garrafa de mel. Eu nunca vou esquecer. E essa pessoa me convidou pra ir lá. E até hoje não fui ainda, gente. Mas antes de eu ir embora pra São Paulo, eu volto lá. Vou lá fazer uma visita. Né? Que é o nosso amigo aí e vem pro sítio, né? Eu acho que é assim o canal dele. E ele me ajudou demais. Gente, ele me deu só uma garrafa de mel. E vocês não vão acreditar. Eu entrei num tanque de peixe agora. Vocês viram lá eu limpando com o meu irmão. E você não vai acreditar que eu já comecei a gripar. Ontem eu fiquei muito mal. A Silene me ligou mandando mensagem pra mim. A Silene mandando mensagem pra mim lá. Curtir com ela. que ela tava fazendo uma festinha em casa e eu não podia ir não, gente. Porque teve febre, muita dor, muito frio. Aí eu peguei, tomei um remédio pra dor. E foi o que me salvou da febre. Mas hoje eu tô por aqui. Mas hoje eu tô mole, com o corpo mole. A garganta inflamada. Mas é isso daí. Ó. Eu tô com alguns peixes aqui. E aqui tá desse jeito ainda pra... encher, ó. Água cristalina, ó. Aqui, né, a pessoa que vem pra cá morar aqui, dá pra fazer uma piscina boa aqui. A pessoa pode fazer uma piscina ou pode fazer um reservatório de água, né? Vai ficar muito da hora. E é isso. E por aqui tá desse jeito. Muita coisa aqui pra organizar depois da pescaria nossa. Tá tudo entupido, ó. Olha a bagunça que tá. Arrancamos as plantas. Mas mesmo assim, meu irmão deixou ela em pé aqui, ó. E ela não morreu, não. Vou deixar ela aí. Tá por aqui. Graças a Deus conseguimos salvar um pouco das plantas do meu jardim botânico. Eu sei que muita gente mete o pau, né, no meu jardim botânico, gente. Mas eu acredito que essas pessoas que metem o pau em mim por causa do meu jardim botânico, eu acho que não gostam de planta, não, viu? Não gostam da natureza, não. Porque a pessoa meteu o pau em mim por causa dessas plantas aqui. Gente, isso aqui é um jardim botânico, isso aqui é vida, saúde. Tá desse jeito, ó. Graças a Deus a gente fez nossa pescaria. Muita sujeira, muita bagunça. Tá vendo? mas elas continuam em pé algumas, mas eu vou organizar aqui. Vou tirar um dia essa semana pra dar uma organizada. A gente jogou muita água por aqui. O cano continua aberto, por enquanto vai ficar aberto aí. Né? Eu vou providenciar um tampão pra colocar aí, pra fechar. E tá por aqui, tá desse jeito. Muita bagunça aqui no quintal. Depois da nossa pescaria, cavaram muito aqui a água, né? A gente jogando. As minhas amigas tão por aqui que me amam que tá aqui todo dia, ó. E é isso. E aqui tá assim, desse jeito. As minhas lindas eu amo de paixão. E é isso, gente. Ó. Por aqui tá assim. Aqui tá desse jeito, já pus uma água. Eu acho que eu vou fazer um outro canteiro pra mudar esse nosso couve daqui, porque aqui eu acredito que ele não vai dar bem por conta da sombra da parede, ó. Infelizmente. Aí eu vou retirar, vou deixar só o quento e vou retirar. Gente, daqui a duas semanas temos mais milho pronto aqui, ó. Na porta de casa, ó. Se ali eu fui à noite ali pegar o nosso milho ali do lado, ali, ó. Imagina aqui que é em cima da calçada, gente. Olha a coisa linda em cima da calçada. Gente, como é que pode, né? Ó, é na porta de casa. Vocês viram ali, eu saí dali, ó. Aqui na porta de casa eu tô com essa riqueza pronta pra comer. Eu tô feliz demais, ó. Ai, meu Deus. Já caiu o cabelo, ó. Então eu vou fazer uma catassa de milho e hoje eu vou cozinhar milho cozido. Vai ter milho cozido, vai ter pamonha e vai ter canjica, gente. Se Deus quiser, com fé em Deus, nosso couve tá desse jeito, ó. Não tem nem 30 dias que foi plantado, a coisa linda que tá. Isso aqui foi muda, viu, gente? Foi muda daquele outro couve ali, ó. E eu vou se assinar com vocês. E esse daqui já não tá mais bonito que nem aquele porque a formiga veio e ela me ama a formiga e ela veio e comeu. Mas ó, que lindo que tá mesmo assim ela comendo, ó. Que lindo. Eita, nós. Gente, eu sou apaixonada por couve, mas eu vou falar pra vocês uma coisa, no fundo do coração. Meu organismo, até agora, desde que eu voltei de São Paulo pra cá, que meu organismo não pediu couve ainda pra me comer. Tem dia que eu tô com tanta fome de comer couve que eu cato as folhas assim, gente. Só dou aquela refogada e como. Entende? E infelizmente, não sei o que aconteceu, mas desde que eu voltei de São Paulo pra cá que não me deu vontade ainda. Vocês acreditam? Gente, eu sempre falo pra vocês, quando eu falo tem gente que acredita em mim, outras não, né? Mas eu sempre falo assim, eu tava em São Paulo e vocês viram aí, eu voltei, quando cheguei aqui minha couve tava toda morta praticamente. Só tava com o olhinho vivo, não foi? Cheguei aqui, gente, ela fez isso, abrotou com a loucura. Ela brotou de um jeito, de um jeito tão feroz, ó, graças a Deus, ó. Sabe o que é isso, gente? Saudade. Eu acredito. Ela tava com saudade de mim. Aí foi eu chegar aqui, gente, elas começaram a ficar lindas, brotou, ó. Tá minha alegria, tá vendo? Olha que linda. Olha isso. Olha o tamanho dessa folha, gente, ó. Olha isso. Vocês tão vendo? Eu agora vou colher umas folhas para as preciosas. Outra coisa, gente, que eu sempre falo para vocês, né? Vocês fiquem sempre de olho, ó. Olha isso, ó. É muito importante vocês ficarem de olho por conta dessa bicha aqui, ó. Que ela me ama, essa bichinha feia, viu? Se você não ficar de olho na sua couve, ela acaba com a sua couve. Então, todo dia eu tô aqui, ó, olhando folha por folha para ver se não tem largata. Se tem, você arranca a folha e já joga fora. Porque as bichinhas são terríveis. Né? Ela acaba. Eu não deixo ela acabar a minha couve, não, gente. Só se eu não estiver aqui. Mas eu aqui, ela não acaba, não que eu não deixo. Olha como que tá lindo. Olha isso. Vocês tão vendo que lindeza? e muita fiação para plantar. Olha lá. Tudo fiação, fechado aqui de fiação para plantar. E eu vou aproveitar essa semana que eu já, já passou as festas, né, gente? Porque eu tava super lotada com a minha organização da minha festa aqui em casa. Gente, eu organizei tudo com muito amor, muito carinho, né? Pra receber um pessoal aí. Fiz tudo com muito amor e muito carinho. Não tenha dúvida disso. Né? E é isso daí. Aí que acontece. Já acabou tudo as festas, tudo direitinho. Então agora a Lucinha vai correr com outro tempo e vou fazer o meu plantio aqui de couve. Certo? Ó. Tirar aqui pras preciosas. Eu vou fazer um plantio bem legal de couve, gente. Vou pegar essas fiações todas aqui porque eu já peguei bastante. Que nem vocês viram ali, plantei ali. Tá linda, já tá gigante. Aí eu vou colher mais porque ela tá empesteada. Isso é o amor da Lucinha Rocha, gente. Quando eu falo tem gente que acredita, outras não, né? Mas eu acredito que as coisas só fluem quando o dono tá perto, né? Parece que ela senta a energia boa do dono, né? Parece que ela senta a energia do dono que conversa com ela todo dia, né? Porque eu sou assim. As pessoas podem até falar que eu não tenho um juízo, né? Eu recebo comentário que as pessoas falam Ah, você não tem juízo que não sei o quê. Mas eu gosto de conversar com as minhas plantas, com as minhas hortas, com as minhas preciosas, com as minhas carpas, gente. Eu gosto muito de conversar. E é isso daí. Então vamos lá. Eu vou fazer uma catança aqui de folhas pra levar pra elas e vou voltar lá pra pôr água lá na horta, né? Que eu ainda não fui. Coloquei lá dos baldes e parei, né? Mas eu vou voltar lá agora. E é isso daí, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui as folhas, pessoal. Coloquei tudo aqui, ó. As folhas furadinhas com largada, ó. e elas se acabam. Tá vendo? Elas gostam muito. Olha, pessoal. Vocês viram, né? Coloquei aqui um escovo e levei lá pras preciosas e voltei a pôr água aqui, gente. Olha, cada canteiro desse é dois baldes daquele de água. Esses dois pra cada canteiro. Para e pensa. Olha a situação do dedo da mulher vermelho, ó. De tanto carregar os baldes pesados pra cá. Mas consegui. Tô cansada, viu? Mas consegui aqui, ó. Pôr água aqui nesse cinco canteiro aqui, ó. Olha lá. Coloquei nos cinco aqui todos os canteiros gigantes, viu, gente? Enorme, ó. Aí eu pus água nos cinco aqui. Cada canteiro dois baldes. Acabei de pôr aqui no alface. e o alface tá lindo, gente, ó. Não tá mais bonito ainda porque a a fomega começou a picar, ó. Mas é esse daí. Agora eu vou pegar água pra colocar aqui. Falta esses três canteiros ainda. Só vou parar, gente, pra colocar água nesses três canteiros. Olha a mata que tá. Precisando de uma boa limpa. Aí eu vou pôr água nesse canteiro e depois que eu finalizar aqui de pôr água eu vou colher uns milhos aqui. Pra mim fazer uma palmaia pra mim hoje e uma canjiquinha e um milho cozido, se Deus quiser. E é isso daí. Então, até daqui a pouco. Olha, pessoal, graças a Deus consegui pôr água aqui no meu L. Ele ficou meio amassado e mas não tem problema. Daqui a pouco ele se recupera. O nosso coentro ele tá lindo. Aqui também, graças, meu bom Deus, consegui. Tô só pôr a rabiola. O sol tá batendo forte. Já é nove e meia da manhã e eu ainda pôr água aqui, gente. Porque eu acabo parando pra fazer outras coisas. Agora eu vou arrancar esse pé de mandioca aqui. Eu já até arranquei aqui as folhas porque ele tá me atrapalhando aqui na hora de pôr água, né? Aí eu eu vou arrancar ele agora. Vou pegar a inchada porque vocês não acreditam, gente. Mas já tá duro, ó. Nem estremece a terra mais. Vocês estão vendo, ó. Estremeceu agora, ó. Por conta de é o quê? Quase uma semana, né? Sem chuva. E é isso, gente. Graças a Deus eu consegui finalizar. Agora eu vou arrancar essa mandioca e também vou colher milho aqui. Certo? E é isso daí. Gente, por aqui tá assim, lindo. Cinto é muito lindo, não é não? Olha isso. A pessoa que vai ficar com esse cinto aqui, gente, aceitou na Mega Sena porque isso aqui é uma terapia de verdade mesmo. Pra você curtir, meu Deus, com a família. Isso é muito, muito bom. Não é não? E é isso daí. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês eu já ia esquecendo. Não posso esquecer que pra mim isso é muito importante. Eu tava conversando com meu irmão Ricardo Embaixadinha, né? Que é o Sansão Show. Que é o Sansão Ru, né? Agora. Ele já mudou o canal dele duas vezes já. Enfim. Agora é Sansão Ru. Então eu tava conversando com ele. A gente tava batendo uma conversa legal, né? Eu e ele. E eu vou falar pra vocês uma coisa, gente, do fundo do coração. Eu vou ser sincera com vocês. Eu acho que que a fofoca é a pior coisa que existe na face da terra. É a danada da fofoca. E pior ainda, não é a pessoa que faz a fofoca. O pior ainda é a pessoa que acredita na fofoca que alguém fez sobre o seu respeito. Não é? Pra mim é. E eu vou ser sincera com vocês, pessoal. Aqui na vista de milhões aqui, ó. E já tem um dia que eu não mostro pra vocês nem falo dela, né? Então aqui de frente a vista de milhões eu vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. Eu, pra eu acreditar numa fofoca você precisa provar pra mim o que tá me falando. Porque pra Lucinha Rocha não precisa só falar. Você tem que provar pra poder acreditar. Só que tem gente que é tão fraca da mente que acredita em tudo, né? Que as pessoas falam. Qualquer fofoca que faz acredita e acaba perdendo muita coisa importante na sua vida por causa da danada da fofoca. Não é? Então, gente, o que eu quero falar pra essas pessoas que pensem bem antes de acreditar numa fofoca. Porque o que tem de gente querendo destruir, né? A família destruir sua vida por conta da danada da fofoca. Então, eu e minha irmã chegou a uma conclusão que infelizmente o ser humano aqui na Terra ele acredita muito na danada da fofoca, né? Acredita muito no mal, entendeu? Porque a pessoa do bem ninguém acredita no bem, né? Só acredita no mal, gente. Como é que pode? É sério, eu pensei tanto esses dias. Pensei tanto. Foi cinco dias da minha vida pra me pensar. Todos tantos dias. Gente, eu levei cinco dias da minha vida pra pensar, sabe? Pra pensar e eu cheguei a essa confusão eu e o meu irmão. E uma coisa eu falo pra vocês que enfim, vamos deixar pra lá, né? Infelizmente tem muita gente que só fica do lado do mal. Acredita no mal, gente. Tudo que o mal fala a pessoa acredita. E mais uma vez eu vou falar pra vocês na vista de milhões aqui, ó. Muita gente pede coisa boa na sua vida por conta de fofoquinha, de intriga. Entende? E é isso, gente. É muito triste isso. Depois vocês vão falar mais do sim e o que aconteceu. Enfim, gente. O que eu posso falar pra vocês é isso. Pense muito bem antes de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Pense muito bem antes de você acreditar numa fofoca. não importa que seja seu filho sua filha sua mãe seu pai seu irmão quem for, gente. Pede prova de verdade mesmo. Não acredita, não. Porque o que tem jeito é querem te derrubar querem destruir tua família querem destruir o teu lar querem te destruir. Entende? E outra coisa, você não tenha dúvida que são as pessoas que vivem ao teu lado que vivem com você que falam com você todo dia pelo Facebook ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp ou uma ligação. Gente, são pessoas que vivem com você todo santo dia. Essas são as pessoas que querem te destruir querem te derrubar. Entendeu? Só que eu tenho eu, a Lucinha Rocha pode ser o meu pai, gente. Ele pode chegar pra mim e falar minha filha fulano falou isso de você ciclano, beltrano. Eu vou olhar pro meu pai eu, a Lucinha Rocha e vou falar ó meu pai se o senhor me provar o que o senhor tá me falando aí eu eu vou agir de alguma forma. Ou eu vou me distanciar da pessoa, né? É isso. A primeira coisa que eu faço, gente eu dou um gelo na pessoa eu eu paro de falar com a pessoa eu paro de falar assim, em redes sociais se a pessoa me mandar alguma mensagem pode ser que eu responda tá? Mas eu eu saio fora desse jeito eu me afasto vou me afastando ao pouco porque coisa boa a gente deixa na nossa vida coisa ruim a gente põe longe, né? Eu particularmente eu eu não quero coisa ruim na minha vida eu só quero coisa boa né? Só que tem gente que vive disso tem muita gente, né? Eu tava conversando com o Ricardo Embaixadinha e a gente conversando e a gente chegou à conclusão que o ser humano ele é tão cruel e ele só vive disso gente só vive da fofoca da intriga o que eles puder fazer pra te derrubar te destruir fará o que puder fazer pra atrapalhar tua vida também faz só que o o pior de tudo isso sabe o que é? é que a pessoa que ele tá fazendo a fofoca acredita, né? Isso é mais cruel ainda entende? demais é isso daí fazer o que vida que segue só que eu a Lucinha Rocha penso totalmente diferente né? Pode falar o que falar da Lucinha gente mas a Lucinha só acredita se você pôr prova na mesa gente jogar as provas assim na cara da Lucinha aí sim né? Caso contrário isso é muito triste só que tem muita gente que infelizmente acredita e acaba perdendo coisa muito importante na tua vida por conta disso de fofoquinha de picuinha de um e de outro e não importa de quem seja a picuinha a fofoquinha gente mas infelizmente é assim que funcionam as coisas é muito triste né? e é isso daí mas é isso fazer o que? só que uma coisa eu vou falar pra vocês eu acho que essa festa de São João pra mim ela foi tão importante tão importante gente tão importante tão importante na minha vida que eu conversei muito com meu irmão que tava aqui e eu vou ser sincera com vocês aquela Lucinha que vocês conheceu pode ter certeza que ela não existe mais a única coisa que existe dela é que ela lá no fundo ela é bem frágil né? se tiver que chorar ela chora mas muita coisa esse São João que passou aqui é eu vou ser sincera com vocês muita coisa eu aprendi nesse São João gente que eu fiz aqui na minha casa que eu organizei com muita amor muito carinho vocês que me acompanham viram a minha luta eu aprendi muito muito eu tava conversando com meu irmão sobre esse assunto e não tenha dúvida disso eu aprendi demais 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 da conta e uma coisa eu vou levar pra minha vida gente a lição que eu tomei foi tão boa ela foi tão boa tão boa tão boa que ela só é só me fortaleceu mais Deus falou Lucinha esse é o caminho siga siga seja você né? seja você e o que vocês vejam todo santo dia aqui sou eu viu? essa é a Lucinha a Lucinha que chora a Lucinha que ri a Lucinha divertida né? me diverti muito me diverti muito nesse São João no São Pedro também me diverti bastante recebi uma galera legal aqui no São João foi muito da hora aproveitei tudo que eu pude me diverti tudo que eu pude gente tudo foi ao vivo e a cores sem nenhum disfarce né? foi tudo natural da Lucinha o natural o que vocês viram aí eu fiquei som de postar alguma coisa os vídeos ficam mudos por causa do som mas foi tudo natural tá? essa é a Lucinha Rocha alegre divertida eu só tenho o que falar pra vocês muito muito obrigada a todos que assistiram meus vídeos aí a todos que deixaram aqueles comentários maravilhosos aí muito muito obrigada e também as pessoas que deixaram os comentários negativos também eu agradeço demais a cada um de vocês tá bom? mas é isso gente tem coisa na vida que a gente precisa apanhar pra gente crescer pra gente aprender entendeu? eu particularmente eu achava que eu já tinha aprendido tudo nessa vida já tinha visto de tudo nessa vida mas não viu gente? cada dia cada dia que passa você aprende mais você vê coisas que você até duvida viu? mas é verdade mas é isso daí gente vida que segue eu só tenho que agradecer a papai de sol pela saúde que Deus me dá todo dia né? e creio tenho fé que daqui pra frente só vai vir coisas boas eu fiz aqui gente um pequeno desabafo espero que vocês me entendam né? as pessoas que agem como eu vai me entender agora as pessoas que agem como mal não vai me entender né? infelizmente é assim que segue a vida mas eu quero falar pra essas pessoas que acreditam no mal que vocês pensem bem viu? pense, pense muito, muito bem antes de você acreditar numa fofoca tá? não importa que seja o nível da fofoca gente pense bem antes de acreditar tá? quando a pessoa chegar em você e for fazer uma fofoca de alguém não importa de quem seja você chega pra pessoa e fala preciso de prova me prove me dê prova que eu acredito em você ué se o assunto for tão sério eu posso agir mas eu preciso de prova né gente? então é isso daí não esqueça gente que uma que uma fofoca ela pode atrapalhar muito a tua vida ela pode te destruir ela pode gente você na verdade pode perder coisa importante da tua vida aquilo que você tanto queria na sua vida você pode perder por conta da maldita fofoca certo? então pense muito bem antes de você acreditar no mal porque pra mim a pessoa que que quer atrapalhar a vida de outra pessoa fazendo fofoca gente isso aí é o mal é o mal em pessoa e eu espero que Deus trabalhe no coração dessas pessoas certo? e é isso daí então gente eu vou finalizar com vocês esse vídeo aqui que ele já tá enorme né? eu fiz aqui um pequeno desabafo pra vocês espero que vocês me entendam se vocês são do bem vocês vão me entender agora quem é do mal vai me criticar e não vai me entender mas tudo bem vida que segue mas é muito triste não é não? então é isso vou finalizar com vocês com as minhas plantas belíssimas que eu amo certo? eu desejo pra vocês uma noite de muita luz muita benção divina de Deus na vida de cada um que papai do céu abençoe sempre tá bom? e é isso daí isso é tudo que eu desejo pra vocês muita saúde gente saúde 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 sem ela a gente não é nada e sem fofoca tá gente? pelo amor de Deus sem fofoca tá? e é isso daí pessoal então fiquem todos com o papai do céu e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir em outro vídeo eu mostro pra vocês fazendo a catassa do meu milho ali fazendo uma comidinha especial aí pra Lucinha Rocha tá gente? e é isso daí fiquem todos com o papai do céu nesse lindo lugar abençoado cheio de muita luz muita benção de Deus muita saúde né? olha que benção divina de Deus e é isso daí pessoal fiquem todos com o papai do céu e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir